Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais das ações, dos projetos e das ideologias dos vereadores da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é o comunista Alex Necker. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores que acompanham o nosso programa. É sempre um prazer. Vereador, eu quero iniciar então a nossa conversa resgatando para quem está em casa um pouco dos projetos, das leis que foram aprovadas pelo senhor mais recentemente. Uma delas, uma iniciativa bem interessante, prevê a instalação de parkletes na cidade, que são espaços de convivência. Queria que o senhor explicasse como é que está o andamento desta proposta junto ao Executivo para a implementação e também a procura dos empresários. Olha, ela é uma lei que segue uma tendência mundial, que é a de valorização dos espaços de convivência para a população. As cidades cresceram, se desenvolveram muito rápido, ela se verticalizou muito as habitações da população. É muito comum hoje a gente encontrá-la em grandes áreas da cidade, única e exclusivamente prédios, ou seja, somente unidades habitacionais de apartamentos e um grande número desses prédios não tem um espaço próprio para a convivência dos seus moradores. Então, o poder público e nós, através da nossa legislação, apresentamos essa lei que permite a instalação de espaços de convivência ao longo das vias públicas em determinados locais da cidade para valorizar a relação das pessoas, ou seja, propiciar um espaço adequado para que as pessoas possam se conhecer, interagir, descansar, relaxar. Esse é o objetivo do Parque LED. Ele tem sido implantado em várias cidades do Brasil afora e do mundo todo com essa linha de pensamento. Espaços que não são privados, que são públicos, mas que podem ser construídos pela iniciativa do poder público e também pela iniciativa do poder privado. Aqui em Passo Fundo, nós estamos acompanhando um conjunto de projetos que já foram encaminhados à Secretaria de Planejamento, que é a responsável por fiscalizar e aprovar os projetos de acordo com a legislação construída. Existem questões que são próprias de cada projeto e, para a nossa satisfação, já existe um bom número de projetos encaminhados à Secretaria. Mas, até o presente momento, nós não tivemos ainda nenhum que efetivamente, após aprovado, tenha saído do papel. Mas isso está já logo ali no horizonte, porque a cada dia que passa a gente vê mais interesse de determinados segmentos em implantar os parquiletes. Claro que existem algumas coisas que é necessário para quem vai fazer a implantação, quem está prevendo o projeto, compreender. O parquilete não é um espaço contigo ao meu estabelecimento. Então, por exemplo, se vamos pensar assim, eu tenho uma padaria, por exemplo, uma confeitaria ou um café e eu acho que ali em frente ou próximo ao meu estabelecimento um espaço desse seria interessante. É óbvio, nada me proíbe que as pessoas possam adquirir um café no café em frente e tomar ali naquele... Mas ele não pode ser compreendido como um espaço exclusivo daquele estabelecimento. Ele tem que ser para aquela pessoa que, inclusive, adquiriu, comprou um suco em outro lugar e resolveu sentar ali para consumir esse suco e relaxar. Então, são questões que ainda estão sendo compreendidas pela população. E eu acredito de forma muito positiva que logo, logo, agora, nos próximos dias, nós já teremos a implantação de pelo menos um ou dois espaços nesse sentido da cidade. O aumento da procura e o encaminhamento da procura sobre o que prevê a lei, de tirar as dúvidas, tem aumentado bastante. E, ao mesmo tempo, também o número de projetos encaminhados à Secretaria de Planejamento também tem sido em bom número. Então, eu acredito que nos próximos dias nós devemos visualizar na cidade um espaço nesse sentido aprovado pela administração pública. É importante que a gente diga que já houveram alguns determinados eventos na cidade de Passo Fundo, onde esses eventos apresentaram a ideia dos parquiletes como espaços que possam ser utilizados pela comunidade, tanto em bairros planejados da cidade, como em futuros empreendimentos que vão sendo implantados no município. Então, eu aguardo com bastante ansiedade a confirmação daquilo que a gente propôs na lei e que eu espero que aconteça logo mais à frente. Realmente é bem interessante isso que o senhor explicou, porque esses espaços, os parquiletes, eles vão poder ser usados, como o senhor mesmo disse, é público pela comunidade sem custo. Mas nada diz na lei que os comerciantes não podem auxiliar no cuidado desses locais. Inclusive, a gente propiciou, porque a gente sabe da dificuldade que tem o poder público, quem está à frente da administração pública, muitas vezes, acaba escolhendo o que é possível fazer, o que pode fazer e o que gostaria de fazer e não com a mesma velocidade, porque o recurso que tu dispõe para atender talvez uma necessidade mais urgente aqui e talvez essa outra que você teria uma ideia de fazer tenha que ficar aguardando em segundo plano. Então, nós tivemos o cuidado de apresentar uma legislação que ela pode ser operada, realizada pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Eu viajei algumas cidades aqui do Estado e tenho visto, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, já espaços assim, onde num primeiro momento precisou-se trabalhar essa ideia inovadora, porque o entendimento talvez seja sempre o que me beneficia na implantação disso. Beneficia na atração do público, que poderá ou não consumir num estabelecimento comercial, mas que verá na existência daquele espaço público uma referência para estar em determinado local e não estar em outro. Então, essa é uma das atratividades dessa política inovadora. Eu, sinceramente, penso que isso vai contribuir muito com a convivência das pessoas na cidade de Passo Fundo. Vai ser bastante importante e é uma ideia inovadora e, vamos dizer, até futurista, porque trabalha outros pensamentos. Eu já estou estudando outras legislações que pressupõem a implantação de outros tipos de espaços, espaços seguindo a mesma linha, de valorizar a convivência, a proximidade das pessoas, que muitas vezes não fazem, porque efetivamente falta espaço, falta aquele espaço adequado para que isso seja propiciado. Vereador, uma outra lei, então, do senhor, que foi aprovada recentemente aqui no Parlamento, obriga o fornecimento de canudos de papel biodegradáveis no comércio. Essa lei também já começou a ser ajustada aí pelo município, inclusive os estabelecimentos adotaram isso, muitos fizeram campanha, né, para até utilizar o próprio canudo. É isso mesmo. Nós vemos, por exemplo, nacionalmente, quem acompanha as redes sociais tem visto muito crescer a busca pelo canudo de alumínio, né, o canudo que é pessoal, cada um leva o seu no bolso, na bolsa, isso tem crescido bastante. Mas a gente sabe que isso não vai ser algo que a grande maioria vai utilizar. Então a gente trabalhou no sentido de apresentar à comunidade algo que cumpra o papel, ou seja, um canudo que possa ser utilizado por todos e que agrida muito menos o meio ambiente, né. E nós tivemos a grata surpresa de já ver vários estabelecimentos da cidade de Passo Fundo, mesmo antes, ainda faltam alguns, se eu não me engano, um ou dois meses para que a lei passe efetivamente a vigir aquilo que está previsto de multa e de punição para quem não se adequar à lei poder ser aplicado pela fiscalização no município. Mas nós já vimos vários estabelecimentos buscando alternativas, inclusive utilizando esse momento dessa mudança no material como algo positivo na propaganda do seu estabelecimento para a população, para o seu cliente. É uma lei que antes mesmo de qualquer possível punição, a população e os estabelecimentos comerciais já começaram a adequar. Então, me parece que nós estamos, claro, precisa ainda trabalhar muita gente, né, muitos estabelecimentos, mas já existe uma mentalidade que compreende que essa legislação, ela pode ser, num primeiro momento eu recebi um ou outro comentário do termo, como isso iria impactar no preço, se esse material novo era muito difícil de adquirir, se era um valor mais alto do que o cano do plástico e pouco a pouco as pessoas vão entendendo que talvez isso não ser esse valor financeiro que talvez se imaginasse aumentasse o custo de quem tem uma lancheria, um estabelecimento, não se realizou, ou seja, não se efetivou, os preços são mais ou menos muito parecidos e, ao mesmo tempo, essa ação está gerando um marketing positivo para esse ou para aquele estabelecimento que já se adequou à legislação, porque não são poucos, isso é preciso dizer, as pessoas que já estão com esse pensamento. Eu preciso, eu saio de casa, vou jantar, vou almoçar, vou para uma atividade e estão preocupadas com aquilo que sobra desse momento. O que vai ser feito com o resíduo desse momento de lazer, de alimentação, como isso vai impactar menos na vida aí fora? Então, me parece que essa é uma legislação importante que está ganhando bastante adeptos na nossa cidade. Também, vereador, eu não sei a sua opinião, mas poderia servir de reflexão a exemplo do que aconteceu na lei das sacolas plásticas do deputado Juliano Rosso, que não foi muito aceita pelo comércio, se discute muito essa questão, mas a sua foi aceita de imediato, por quê? Porque a população efetivamente cobrou um resultado. Então, talvez nesses estabelecimentos também falte isso. Isso, eu acho que o comércio, principalmente o comércio que trabalha com a questão de alimentação, aqueles que a população passa o dia, esses já entenderam, reduz o volume de lixo, o descarte é menor, financeiramente não é tudo aquilo que se pensou num primeiro momento e, ao mesmo tempo, eles estão atraindo mais pessoas para o seu estabelecimento com algo que, vamos dizer assim, que num primeiro momento é muito pequeno. É deixar de usar um canudo plástico para usar um canudo de outro material que agride menos no uso ambiente. As pessoas têm valorizado muito isso. E é nesse sentido que também nós estamos pensando outras ações. Mas nem toda lei, todo projeto, ele precisa estabelecer punições ou proibir ou regulamentar. Tem certas ações que podem ser efetivamente trabalhadas de outra forma e é isso que a gente procura, está procurando fazer com o nosso mandato também. Vereador Alex, o senhor foi convidado, então, pelo prefeito a permanecer na liderança do governo pelo sexto ano consecutivo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse papel que o senhor tem em frente a 21 vereadores, então, e dessa responsabilidade. Eu queria, acho que dentro do parlamento, a função que o nosso mandato exerce, que a nossa liderança exerce, é uma função de respeitar as opiniões. Isso eu tenho dito desde o primeiro momento em que eu fui escolhido pelo prefeito Luciano para ser o líder do governo na Câmara. Respeitar as opiniões, escutar, dialogar, aproximar aquilo que talvez não esteja sendo compreendido ou talvez a opinião não seja a mesma do executivo. Então, nós temos exercido muito essa diferença. estabelecer diálogos com os mais variados parlamentares, tanto da base do governo como da oposição. E eu tenho para mim que isso vence barreiras. Isso vence barreiras. Talvez matérias que nós teríamos dificuldades de tramitar na Câmara de Vereadores a partir do governo municipal, enfrentassem uma maior resistência se nós usássemos o simples método de, ah, porque nós temos uma bancada bastante numerosa dentro da Câmara, a base do governo é muito maior que a oposição, nós vamos aprovar por si só. Então, nós achamos que isso não é o melhor meio para você construir aquilo que tem que ser preservado no parlamento, que é o entendimento. Mesmo que as opiniões, muitas vezes, tenham, projetos tenham opiniões divergentes ou contrárias, a gente prima por respeitar a opinião e tentar construir no diálogo e ponderar as diferenças, fazendo, demonstrando que aquilo é acertado e que aquilo vai produzir um efeito positivo para a população de Passo Fundo. Porque é isso que é o nosso interesse. Todo projeto de lei que vem do Executivo Municipal, ele vem com esse intuito. Produzir efeitos que sejam positivos, aquela matéria vai ser aprovada, não vai ser aprovada, vai ser debatida, vai ser construída, para produzir efeitos positivos na vida das pessoas e da comunidade. Então, é com esse objetivo que a gente trabalha o diálogo com os demais colegas vereadores e a liderança do governo. Mas também é importante dizer que o PCdoB, que é o meu partido, ele cumpre um papel importante na administração do prefeito Luciano. Nós tivemos o secretário de Saúde, que era o doutor Luiz Arthur, durante muito tempo à frente da Secretaria de Saúde. Nós temos a figura da secretária de Planejamento, a secretária Ana Paula, que comanda talvez uma das principais pastas do governo Luciano e que tem bons resultados na sua gestão e naquilo que a cidade vem avançando. E nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que está na liderança antes do secretário Enilson, depois o secretário Rubens e que vem fazendo ações bastante positivas. Então, o Alex é líder do governo na Câmara de Vereadores, é do PCdoB e, ao mesmo tempo, o PCdoB tem um compromisso muito grande com a gestão do município e com o prefeito Luciano. Então, esse diálogo que nós temos firmado, tanto na ONU em nós atuamos com o secretário Rubens, secretária Ana Paula, o ex-secretário Luiz Arthur e outras pessoas que contribuem, que são filiados ao partido e que exercem alguma função na administração pública, refletem na escolha do prefeito na nossa pessoa para liderar o governo na Câmara Municipal de Vereadores. As nossas características pessoais, mas também o compromisso político exercido pelo PCdoB, tanto com o governo no executivo, como com o PCdoB na sua base no legislativo. Eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas, em seguida, nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Alex Necker, do PCdoB. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Alex Necker, do PCdoB. Vereador, o senhor é o atual presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Neste grupo permanente da Câmara, passam os principais projetos da casa que estão em tramitação. É, passam os mais variados projetos, as mais variadas matérias. É por óbvio que a comissão tem um objeto de avaliação muito maior no que se refere às questões ligadas aos nossos temas, às finanças. Então, por isso, grande parte do nosso trabalho se dedica ao acompanhamento do orçamento municipal, da gestão administrativa municipal, dos projetos que vão gerar impactos orçamentários nas contas do município. Então, a gente se debruça bastante sobre isso. É uma comissão formada por mim e por mais quatro colegas vereadores e que tem tentado dar, de forma rápida, o encabeamento para todas as matérias que por ali tramito, em compasso de trabalho com as demais comissões. Porque é importante que a gente diga para a comunidade. São comissões com temas diferentes, com os objetivos diferentes, mas que compõem o conjunto da avaliação do Poder Legislativo como um todo. E, vereador, um dos textos que está tramitando, então, nessa comissão no momento e é bastante polêmico é a questão do reajuste dos valores do IPTU. Inclusive, a Câmara promoveu uma audiência pública para tratar desse assunto. Na verdade, a gente precisa sempre trabalhar o seguinte. O que está sendo feito nesse projeto de lei é uma atualização da planta do valor venal do imóvel. E leva em consideração única e exclusivamente, não o imóvel construído, única e exclusivamente o terreno onde esse imóvel está localizado. O projeto do Executivo, ele veio para casa, atendendo uma determinação, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, que determinou que o município deveria fazer a atualização dessa planta. que poderia ser, obrigatoriamente, deveria ser tanto do terreno como da área construída, ou seja, do imóvel que está sobre esse terreno. A administração pública, o prefeito Luciano, achou que fazer o conjunto dessa avaliação num único momento iria impactar muito no orçamento das famílias passupondentes. Então, a administração pública tomou como iniciativa cumprir aquele apontamento do Tribunal de Contas e elaborou uma proposta que veio para a Câmara de Vereadores, mas que trata da atualização da planta do valor venal, única e exclusivamente do terreno. Então, não leva em consideração que casa tem em cima, que o prédio, qual o contexto do imóvel, única e exclusivamente do terreno. Nós temos uma planta que foi atualizada a última vez nesse sentido, em 1994. Então, são 25 anos sem atualização. E a proposta do Executivo Municipal é que a atualização não se dê 100% sobre o terreno. Ou seja, vamos dizer que o imóvel atualmente tem um valor registrado na Prefeitura de 10 mil reais. E essa atualização que vai ser feita chega à conclusão porque esse imóvel que está registrado por 10 mil reais vale hoje 100 mil reais. O valor que será atualizado para fins de cálculo do IPTU será 40% do valor corrigido. Ou seja, não será os 10 mil para 100 mil, será de 10 mil para 40 mil reais a atualização do valor do terreno. Então, isso já vai impactar muito menos no cálculo do IPTU e, consequentemente, muito menos no valor final do IPTU que é pago pelos contribuintes. Mas esse é um debate que está iniciando. É por óbvio que tanto a Câmara de Vereadores como o Executivo Municipal tem a sua análise sobre o projeto de lei. Nós tivemos a audiência pública, como você citou, que levantou um conjunto de opiniões. Nós tivemos ali um grande número de opiniões favoráveis e também um grande número de opiniões contrárias. As opiniões favoráveis, levando em consideração que é preciso atualizar a mesma planta porque o município de Passo Fundo possui um grande número de vazios urbanos, ou seja, de terrenos que estão simplesmente fechados, sem construção e sem cumprir qualquer objetivo ou qualquer papel na vida da cidade. Ou seja, eles estão guardados ali pelos seus proprietários, valorizando, esperando um melhor momento, talvez, para um investimento ou para uma venda. E, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de pessoas da comunidade que não conseguem adquirir imóveis dentro da cidade e estão tendo que adquirir suas residências, seus terrenos, no entorno da cidade. Isso impacta de forma extremamente negativa na vida das pessoas. É uma distância maior para se deslocar para o trabalho, para a escola. É difícil ter o atendimento do poder público, porque a cidade cresce e o Executivo Municipal não consegue dotar dos aparelhos públicos necessários para que essa população possa ter atendimento de saúde, atendimento de educação, estar próximo do seu local de residência. Então, é um conjunto de temas que vem com a discussão desse projeto. Nós tivemos audiência pública, escutamos bastante, eu colhi várias impressões, o projeto ainda está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, agora a audiência pública foi conjunta de todas as comissões, mas agora ela segue a tramitação nas comissões até chegar ao plenário. E nós pretendemos, nessa discussão, ir nos posicionando e construindo com os demais colegas vereadores os entendimentos necessários. Agora, algo que é bastante importante que se diga, mesmo aquelas pessoas que foram contrárias a uma alteração nesse momento, elas reconheceram que efetivamente 25 anos sem atualizar a planta de valor genérica do IPTU de Passo Fundo é muito tempo e, certamente, isso terá que ser feito. Se não for feito agora, se não for provado agora, certamente, logo mais ali à frente deverá ser feito, independente de quem estiver à frente do município ou independente de quem estiver no exercício do mandato na Câmara de Vereadores. E no início deste ano, o vereador Alex Necker optou por se afastar do Legislativo pelo período de 30 dias para dar oportunidade para o seu suplente, Abdias Franco, mais conhecido como Badaco, assumir o cargo de vereador do nosso município. Realmente é muito interessante essa possibilidade que vários parlamentares têm dado aos colegas de partido. É importante, sim, porque, na verdade, quando nós formamos uma chapa com homens e mulheres para se apresentar para a comunidade, para buscar o voto, apresentar suas opiniões e disputam a eleição, é um conjunto de pessoas que estão ali dialogando com a população. As propostas são as mais variadas possíveis. Cada pessoa, cada candidato tem uma plataforma eleitoral que apresenta para a comunidade. Eu já no mandato, no meu primeiro mandato, já efetuei, já me comportei desta forma. Eu me licenciei no mandato passado um número de 45 dias. Naquela oportunidade, quem exerceu o mandato foi o nosso primeiro suplente, que era o atual vereador, o vereador Rudimar dos Santos. Ele exerceu o mandato por 45 dias e eu retomei o mandato depois desse período. É uma prática que procura valorizar quem se apresentou para a comunidade como candidato e que, pelo processo eleitoral, não conseguiu alcançar o número de votos para ser eleito, mas contribuiu para que o vereador Alex pudesse estar na Câmara de Vereadores. Para que o telespectador tenha uma ideia, ninguém se elege sozinho. Nenhum colega vereador, por mais votado que ele tenha sido nesse mandato, no mandato dos passados, fez os 5.600 votos, que é o coeficiente eleitoral, para se tornar vereador sozinho. Então, uns fizeram 2.000, outros 1.500, outros 2.000, 3.000, mas precisou dos votos dos demais membros das suas chapas para alcançar o mandato. Então, eu tenho uma preocupação bastante grande em poder dar o espaço necessário para que o primeiro, o segundo suplente possam assumir e exercer o mandato. fortalece a democracia, valoriza aqueles que se dispuseram a colocar o seu nome para que a comunidade pudesse escolhê-los para ser vereador e, ao mesmo tempo, também valoriza aquele eleitor que escolheu o vereador Badaco para ser o seu candidato. Então, penso que é positivo, oxigena a representação parlamentar, valoriza a participação das pessoas na formação de chapas e, ao mesmo tempo, propicia que o PCdoB vá mais fortalecido para o próximo processo eleitoral. Vereador, o senhor utilizou os primeiros meses do ano para fazer uma visita às inúmeras secretarias municipais. O objetivo era reforçar o pedido de inúmeras demandas que foram encaminhadas pelo seu gabinete. O senhor teve retorno de alguma delas? Como é que está a situação? Todos os dias nós temos demandas que são atendidas ou encaminhadas ou recebem o retorno das secretarias responsáveis. Algumas são mais rápidas de resolver, por exemplo, vamos dizer, uma canalização entupida em determinada rua da cidade que os moradores nos procuraram para intermediar a realização do serviço com a secretaria. Isso é algo relativamente rápido de resolver. Outras obras demandam recursos maiores, planejamento maior, por exemplo, uma canalização de uma sanga num bairro que a gente tem trabalhado já há um bom tempo, que agora está na fase de captação de recursos. O projeto já está feito, já foi encaminhado. Então, agora é a captação do recurso para possibilitar fazer isso. Vamos avançando passo a passo. Tem ações como aquelas que a gente propõe a discussão mais com a sociedade. Nós discutimos muito o plano municipal de educação, que não era uma demanda do vereador, mas é uma demanda da sociedade, que educação nós queremos para o município. Isso nós nos debruçamos bastante. Estamos vendo e acompanhando a efetivação dessa política pública, que é importante. As questões ligadas à área da saúde, elas também demandam... Nós recebemos muitas demandas da comunidade. Nós intermediamos e dialogamos muito com as secretarias para resolver. Tem asfaltamento, tem retirada de árvores, tem a legislação como um todo. Então, pessoalmente, agora, recentemente, nós estávamos encampando a ideia de transformar a sede do Leão 13, que existe lá no bairro Zá, que é como um centro comunitário. Isso avançou, a comunidade não vai ter o seu centro comunitário agora, mas, ao mesmo tempo, nós garantimos que o Leão 13 continuasse existindo e, efetivamente, continuasse oferecendo as oficinas para a comunidade. Então, o objetivo foi alcançado. Nós vamos agora, nos próximos dias, ter a realização do projeto do Executivo Municipal Bairro a Bairro, que já foi para várias comunidades, numa comunidade que nós viemos trabalhando há muito tempo, que é aqui a localidade do Manuel Corralo, Vila Isabel, Parque Bela Vista, que está recebendo melhorias, juntamente com a Associação de Moradores. Então, são muitas ações que o mandato vai fazendo, recebe as demandas da comunidade e encaminha com as secretarias, que, no dia a dia, vão tendo respostas. Eu, pessoalmente, tenho muita demanda para ser atendida ainda, isso é verdade, mas tem várias demandas que já foram atendidas e já resolveram problemas que a comunidade vivenciava no dia a dia, que já não vivencia mais. Eu acho que a gente está indo num bom caminho e, certamente, durante esse ano, nós vamos ter ainda outras demandas atendidas e outras demandas encaminhadas. É isso que o nosso mandato se propõe a fazer e é esse diálogo que nós temos feito com as mais variadas pastas e secretarias do município. E, vereador, para os próximos meses do ano, o senhor poderia nos adiantar que novidades o senhor pretende trazer para a Câmara de Vereadores, debates interessantes? Olha, nós estamos vivendo um momento nacional bastante complicado, essa é a minha opinião. Todos sabem, todo mundo que acompanha o meu mandato e as pessoas que acompanham as minhas explanações e as minhas falas sabem qual é a minha opinião a respeito do governo federal. E eu tenho isso muito claro. Então, provavelmente, vou seguir na linha de apontar aquilo que eu considero equivocado, errado e que não melhora a vida das pessoas. Nós estamos debatendo uma reforma da Previdência que, efetivamente, ela, do meu ponto de vista e do ponto de vista de inúmeras pessoas, instituições e pessoas que acompanham as políticas públicas, ela será extremamente prejudicial para todos os brasileiros. Nós estamos acompanhando a crise que está vivendo a educação a nível federal, o MEC, que tem paralisado as ações educacionais no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo problemas na área da saúde que impactam no município. Essa semana nós debatemos aqui na Câmara de Vereadores a dificuldade que o município está tendo de conseguir contratar e efetivar os médicos que o processo já foi feito, já foi selecionado, que estão sendo chamados e que números, um grande número desses profissionais, mesmo sendo selecionados, não assumiram a função. E nós estamos vendo, ao mesmo tempo, um programa que foi referência nos governos passados, que é o Mais Médico, num primeiro momento dizer que estava tudo certo e em poucos dias mais de mil e poucas vagas de médicos que se candidataram não estão sendo preenchidos. E isso está impactando, inclusive na cidade de Passo Fundo, porque Passo Fundo, em que todo mundo pensa que é um grande centro médico, tem profissionais, mas mesmo com esse grande número de profissionais médicos, nós temos dificuldades de tê-los à disposição para o atendimento da população. Então, eu vou continuar fazendo essas críticas e pontuando aquilo que eu acho errado, mas, ao mesmo tempo, vou continuar naquilo que me cabe a nível municipal, auxiliando a administração municipal para vencer esses desafios. Então, vai ter projeto na área da saúde, vai ter projeto na área da educação, vai ter projeto na área ambiental, vai ter mais diálogo com a Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, Secretaria de Interior. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem sido uma porta que nós temos buscado para valorizar o crescimento das empresas e a atração de novos investimentos para o município de Passo Fundo, em uma parceria com o secretário Cadu. Então, nós estamos pensando a cidade como um todo. Acho que nós precisamos ter as mais variadas ações, porque elas atingem os mais variados públicos. A dificuldade do emprego, a dificuldade do acesso à saúde e a dificuldade do acesso à educação. São demandas que nós precisamos trabalhar e nós vamos trabalhar de forma mais intensa nesses segmentos. Vereador Alex, infelizmente, então, o nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no programa de hoje. Eu gostaria de agradecer o convite e agradecer as pessoas que acompanham o nosso mandato, acompanham esse espaço, que é um espaço importante, e nos colocar, como sempre, à disposição da comunidade. Nós estamos 24 horas por dia à disposição da comunidade para receber as demandas, para dialogar, para construir aquilo que nós nos dispomos a fazer desde o primeiro dia que fomos eleitos até o nosso último dia do mandato. Vamos continuar interagindo, dialogando e construindo. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí